Estamos de volta senhoras e senhores Voltamos aqui para o confronto Partida reiniciada Eternal Fire 1x0 na série Vem agora Para o jogo Contra A equipe da Renegades Mapa de escolha da Renegades Mirage E olha Agora sim round pistol começando O jogo aqui Com a Eternal jogando do lado CT Nessa primeira metade Tem o trabalho O mal está avançando Agora sim o som É ajusto O Chantares está aqui Nossa O Chantares passou ali O mal está escorregando pela ligação Vem o ataque para cima dele Ele se reposiciona Se esconde Tenta sair da zona de contato Fica preso Foi eliminado Na sequência o Oxi traz de volta Cai também nas mãos do Alistair Troca tiros Continua acontecendo O Alistair do Kalix Coloca mais uma eliminação Para sua equipe Três contra dois C4 no solo O X-Flaude Mais uma eliminação Para cima do Inês E aí o Alistair Que está sozinho agora Contra três jogadores Ué Indecilido por quê? Tenta fazer ali A marcação Ué Um, três O Kalix O Kalix Olha só Avança equipe Na rotação para B O Alistair Tenta o abate Para cima do primeiro Não consegue Pela ligação Tem jogador chegando Na movimentação Faz o avanço por aqui Encontra o primeiro O Imor É quem era o jogador A dar contato O Kalix Está com a numeração Indefinida Dá uma olhada Desce o Alistair Busca aqui O espaço Não encontra O adversário Que estava por ali Sobe na cadeira Mas o Imor Fez a eliminação Para cima dele Um a zero Eternal Fire Larga na frente Largou na frente Eternal Fire Venceu o Round Pistol Agora Dá indícios De achar que Não A Chargers perdeu Por dois a um Para Anônimo É isso Aqui Trabalho pelo meio Ali o Malta Machuca muito Aliás Muito machucado Pelo jogador Da equipe Eternal Fire Quatro jogadores E o avanço Feito ali De M4 Olha O Imor Pode se dar Muito mal Aqui Ele pegou o primeiro Dá de frente Com três jogadores Cai na sequência O INS consegue A eliminação Para cima dele O Alistair Tem a C4 Tá ali Pelo palácio O avanço De mais um jogador Ele pode cair No bombe O bombe Tá livre Aí ó Fez a queda Vai colocar a C4 No solo Com tranquilidade E aí Sai correndo Para a base CT Vai tentar preservar Sua vida Olha Miss Nantes Salve Boa tarde Miss Nantes Avança Para cima dele O Ox Que consegue a eliminação 2 a 0 No placar A C4 Foi no solo Tem um round armado Por parte da Renegates Olha Eu vou ser bem honesto Eu não gosto Dessa postura Que teve aqui Equipe Da Eternal Fire Esse avanço A correria Toda Esse Eu não acho Que seja O melhor cenário Não viu Acho que Falhou A equipe Da Eternal Nessa situação 2 a 0 No placar Trabalha O ataque aqui Pelo meio De novo Disparos ali Para cima Do top mid O cico O cico É quem desce Para a região Do rato Busca espaço E voltei Amarelo Eu Sendo bem sincero Napa Não gostei Da movimentação Da Eternal Fire No segundo round Round foi Econômico Do outro lado Avançaram Todos os jogadores Ali pelo meio A C4 foi no chão É Eu vi o round Principalmente A atitude Que tomou O Imor Né Amarelo E um abraço Uma ótima tarde Para a Miss Nantes Que acabou de chegar No chat Amarelo 4v4 Aqui 4 contra 4 Tem agora O trabalho Napa Tem a movimentação Olha só É feita Na entrada Para A Tem o Calix Ali da base CT Da caixa do Bolt Ele espera a movimentação Dos oponentes O Antares Foi visto ali Do outro lado Flashbang Para cima do Calix Agora Se movimenta Continua no trabalho Pega o primeiro jogador Que estava plantando A C4 Segura um pouco mais A movimentação Vai a casa da equipe Da Renegades 3 a 0 3 a 0 Amarelo Faz upgrade O Oxi Só ele Conseguiu pegar a arma O Imor Tem dinheiro Para poder fazer De novo a compra O ex-Flaud Amarelo Está fazendo o que? Na malandragem Sabe que vai ter Um round mais econômico Ele mantém A MP5 Na mão Para conseguir Farmar mais dinheiro Construir mais economia Porque do outro lado Se ele tem Boa grana O Imor Não tem tanta Assim É um round Bem armado Para a equipe Da Eternal Fire Agora eles seguraram Se contiveram Um pouco mais Amarelo Se manteram mais Setados No seu posicionamento O Oxi Com AK Consegue a primeira eliminação A primeira eliminação Tem aqui O Xantar O X-Flaud Pegando mais dois Olha o INS Trouxe de volta O 5 agora Se esporta aqui Pela região do rato Leva um tiro Faz a movimentação Cai nas mãos do Oxi Cai também ali O INS 4x0 Napa 4x0 Eu não me lembro exatamente Foi 50 mais Olha o Oxi Que isso Aí Acaba com a brincadeira Aqui O Oxi Napa Traz aqui Duas eliminações Round armado Do outro lado Ele fez uma bagunça Tremenda Passou AK E deixa uma vantagem Gigante Para sua equipe Olha Fala lá Viu Napa Aí O jogo de novo Complicado Olha o Xantares Está ali na ligação Avistou o oponente Tentei atirar a cara Agora da zona de confronto Sofre ele o disparo Se posiciona HE Para cima do jogador E o Xantares Voltou Napa Agora foi Que risco Está caindo os pés Do Imor Ele vai para cima Do Xico Consegue o Xico Ali a eliminação Para cima dele Fica Com uma situação Mais complicada Agora a equipe Está Eternal Fire Napa Porque o mapa Fica mais aberto Nesse 3 contra 2 Deixa ali a possibilidade De movimentação Para a equipe Renegades Que por sua vez Com 30 segundos Ainda Eita É amarelo Você vê que A equipe Da Eternal Fire Tinha um 5 V3 O Xantares Conseguiu trazer Para um 5 V2 Mas Ao ser eliminado O Xantares O Imor Deu a cara Se espotou E aí ficou Numa situação De um 3 V2 Que De repente Com essas Boas Aplicações De bala Do Xico E do O INS A equipe Se acalma Se acalma Recua Espera um pouco Aproveita A sua vantagem Para tirar Informação Para ganhar Informação É claro O Xantares Por exemplo Estava muito Espotado Ele já Estava sem vida Tinha tomado tiro H.E. No pé Tudo mais Eram mais ou menos 42 de vida Que ele tinha Então Deixa que Se acontecer Não precisa Fazer a trade Ou não precisa Tentar tirar A diferença De novo Aí ele morre O Imor Depois Na troca Para tentar Suprimir Um jogador a mais Morre também Porque também Tomou uma H.E. Nos pés Ficou complicada A situação Da equipe Da Eternal Fire É esse tipo De erro Amarelo Que dá uma olhada Remove Toda a economia Da equipe Da Eternal Fire Que eles construíram Até agora Olha Não podia Para ter feito Esse tipo De avanço Tinha que ter Uma marcação Mais resguardada Esse é o problema De você ser tão agressivo Como a gente coloca Sempre Como você colocou Agora Talvez O louco Talvez jogar De uma maneira Mais contida Talvez segurar Um pouco Esse avanço Travar um pouco Essa movimentação Sabendo da sua vantagem Seja uma opção Né Optou por fazer Ali os avanços A equipe Da Eternal Fire Sofreu o primeiro ponto Um 4v2 Napa Olha Não dá Para Passar batido Né Tem sim Ter que Esse tipo De jogada Às vezes Pode sair muito caro Né Napa Olha só O trabalho Aqui Na movimentação Jogadores Seguram E mora agora Faz a eliminação Dele Tem Trabalho De ataque Né Napa Para dentro Do bombe NS Traz de volta Fica o X-Flaudio Sozinho Contra dois jogadores Ele recupe o bombe Da A É um Dois contra um Tem ali a possibilidade Ainda Redomínio Porque a C4 Não foi ao solo Napa Está cravado O jogador Atira ali Agora sim E expota O primeiro Se reposiciona Dez segundos Ele vai Ameaça Fazer a volta A C4 Foi colocada No solo Tem o trabalho O Hetz ali Na movimentação E tentativa De saída Do bombe Crava a mira Pela caverna O jogador Está no Tetris Ganha ali O primeiro espaço Faz abertura Esporta adversário Troca tiros X-Cloud Tentando ali A eliminação Para cima do oponente Consegue Na Pucati Dois contra um Vencido por ele Ponto Da Eternal Fire 5x1 5x1 O Thiago Achei ele Ele ia embora O Thiago Mandou o link Eu estou fazendo Um cadastro Aqui Para poder votar Você faz ali O login Com a conta Do Facebook Do Google E pode votar Eu vou mandar Para os senhores Para as senhoras Também Para votarem No Cairo Cairo Santos Vai vir uma lista Dos kickers E vocês dão Aquele CTRL F E procuram O nome Santos Já podem votar E Fiquem Tranquilos Olha o seu Valmir Por aí Salve Seu Valmir Salve Salve Seu Valmir Boa tarde Boa tarde Seja bem vindo Aqui ao chat Se ilustre Aqui Cinco A um Para Eternal Fire E um cinco Contra quatro No marcador Avanço Feito pelo Imor Aqui pela região Do Moscou Crava Mira Espera o trabalho Dos oponentes Por enquanto Olha o Explode Avançando Napa O passo Aqui vai ser Pego de costas Pego de costas Ali pelo Alistair De novo Napa Mais uma vez Um avanço aqui Feito pela equipe Da Eternal Fire Mas sem abertura De pixel Caiu agora O Hetz Também A casa da Eternal Fire Vai caindo E o ponto aqui Napa Vai ficar para Renegades Porque não tem como Levar ter muito Esse round Apenas dois jogadores Vivos Olha Mas olha o Alistair Ali passando Agora Por cima do adversário Imor fica Parado ali Pela B A C4 Está no solo Cinco a dois No placar Fazendo aqui Uma publicação Também Amarelo Para Pegou mais uma Aqui O coletor Marcar agora Está lá no Twitter Interessante Aqui para ele Para quem quiser Aí Para quem quiser Votar Já está Clicado Lá no Twitter É só votar Valeu Tiago Obrigado Pelo link E aqui Amarelo Cinco a dois A equipe da Renegades Acha o seu segundo ponto Ou seja Quebras milionárias Para o lado Da Eternal Fire Porque não conseguiu Confirmar O seu quinto ponto Tem o quinto ponto Mas não confirma O que é isso? Não faz o sexto Não pontua em sequência A gente sempre conversa Isso por aqui A gente gosta De trazer isso também E Amarelo A situação Da Renegades Agora É de um pouco Mais de entendimento Do jogo Marcação Muito bem feita Pela INS Capete Opa Zequei É O Imor Ali foi pra cima Pegou o abate Pra cima Do jogador Da Renegades Cinco a dois No marcador E quatro contra quatro Faz um round Onde Sobraram ali Os jogadores Woksk e Imor Com armas Os demais Componentes da equipe Deram compras Apenas de Eagles Então trabalham De uma maneira Um pouco pior Na questão No quesito bélico E agora o Kalix Que foi ali Corretar aquela K47 Tenta o retorno Enquanto que o Imor Faz ali a segurança Pra que ele volte Pra dentro do bombe Esse quatro contra quatro Ainda continua Sendo perigoso São dois jogadores Na marcação do bombe Da A Tem ali o avanço Pelo tapete O Woksk De Alpe Cravado Num pixel Mais aberto Mais agressivo Ali pela B Enquanto que a C4 Aparentemente Ao que tudo indica Vem atacar o bombe Da A Avanço o retes Ali pouco a pouco O Kalix Tá de frente pra ele O Kalix É um dos jogadores Que pegou a K47 E não tem colete Ali dando a cara Vai tentando pegar A visão e movimentação Aí o Imor foi pego Agora O Kalix É quem tem que defender Por aqui Flashbang Na passagem Ele cai Nas mãos também Do Ciclo Novamente O Imor Não precisava Ter dado a cara Desse jeito Foi pego ali Na movimentação Foi pego De lado Ali pelo jogador Que tá agora Pelo Palácio E aí facilita Muito a entrada No bombe Olha só A abertura feita Tenta os disparos O Malta pega o dele Coleta aquela alta Agora sim Pegou a alta Ali o jogador Jantares Sai correndo Mas olha o Alistair Já tá esperando Já sabe Que provavelmente Essa rotação seja feita Vai pegar de lado O jogador Ponto da Renegades 5x13 Se o Imor não dá cara ali Se o Imor não dá cara ali Pro jogador Que tava no Palácio Podia dar muito bom Esse round Porque provavelmente Ele ia ver de lado O jogador Que tava no Palácio Exatamente E vou falar mais Amarelo Aqui Este erro Crucial pro round Porque a equipe Da Renegades Não ia ter Numeral Talvez Pra esse avanço Dentro do bombe E ele Imor Conseguiria Fazer Levou HS O Imor Conseguiria fazer Essa eliminação De lado E o round Já seria outro Amarelo Já seria totalmente Diferente Porque não seria Uma situação De retake Pro bomb site E sim Uma situação De cover Porque os jogadores Da equipe da Renegades Iriam atravancar Porque já seria A segunda eliminação Do próprio Imor Ou seja Ficariam em 4v3 A favor É E aqui Agora Novamente Round Armado Só que Dessa vez O Ox Que não tem A sua Alpe Não tem O seu Armamento De ofício Pré-trabalho Joga agora Um 5 contra 5 Alicero Bem machucado Busca espaço INS Aqui pela região Do meio O Retz Também sofre Um certo Nossa Que abertura Dele Pra cima Do Imor Consegue O primeiro abate Arranca o crânio Do primeiro adversário Avança agora O Malta Pela região Da janela Busca espaço Pra sua equipe Por ali O Alicero Olha só A mira do Alicero Junto ao X-Flaude Um de frente Pro outro Separado Por uma smoke Crava agora O X-Flaude No retorno Sabe que a smoke Estava se dissipando Trabalho feito Do outro lado O Alicero Continua por aqui Tentando pegar a informação E olha Vem o trabalho Pra B É um split Pra B O X-Flaude Pega o dele Na sequência Cai o Xantares Também eliminando o 5 E o Enes Traz de volta Só que Pelo tempo ser curto Olha aí Corte de rotação Do Malta Um jogador Dentro da B Apenas o Xantares É quem tem que defender Contra dois adversários Calix pega o Malta Lá do outro lado Tem a C4 avançando Agora sim Pra dentro do Bombe O Xantares Continua bem posicionado O Alicero Pega a eliminação Pra cima dele Dois contra um Ainda na passagem Aqui a C4 Centro colocada no chão Olha Voltando ali O jogador Que isso Tá tentando pegar O ganho de espaço Que o Calix Troca Tira os carros Nas mãos do INS 5x4 5x4 Que situação Agora a Eternal Fire Apagou na partida Amarelo E vou falar O Alistair Com 11 de vida Um gigante No tapete Porque conseguiu Fazer a eliminação Suprimiu O Xantares No 2v2 Pra 2v1 E ainda assim No embate Ali Da Da última eliminação Da eliminação De Calix Contra INS Não ia fazer Tanta diferença A Flashbang Mas Mesmo assim Se demorasse Mais um segundo Ela tinha sido Pres... Meu Ah Queres outra? Pedrada Do Wox Pra cima Do Alistair Primeiro abate Favorável Pra equipe Da Eternal Fire Mapa de escolha É da Renegades Eles tem 4 pontos Do lado do TR Então estão sim Se colocando Em uma situação Já bem interessante Vem Napa Olha O mapa É de escolha Deles Da Renegades São 4 pontos Tudo bem Tá num 4v5 Mas tem armamento Tem utilitária Tem tudo O que a equipe Da Eternal Fire Não tem Não sei se eles Têm todo O sonho Amarelo Que a Eternal Fire Aqui vai sonhando No fator bélico Aqui No quesito bélico Tem uma vantagem Absurda Né A equipe Da Renegades Tem um 4 contra 4 Agora As molotovs Bem colocadas ali Pra retirar o jogador Do posicionamento Da areia E fazerem assim A primeira eliminação Deles O Hetz Que vem avançando Aqui próximo A Liga Napa Se coloca numa situação É agora não Porque tem a defesa Do seu companheiro De equipe Agora faz a eliminação Pra cima do Ex-Flaudio Morto traz de volta Cai nas mãos Do Hetz Passa ali Pelo janelão Mais um jogador O Chantares chega Na movimentação A C4 vai sendo colocada No solo Aqui aparentemente A partida vai ser empatada A partida vai ser empatada É um round extremamente complicado Pra equipe da Eternal Fire Não tem armamento Não tem colete nos jogadores O Chantares tenta ali A pedrada Não conecta Vai agora Se desvencilhando do contato 5 pega o dele Malta finaliza Agora sim confirmado 5x5 no placar E cava de novo Malta Cava de novo O Alistair cavou Agora vem o Malta Cava de novo o Chantares Eles estão querendo Desenjaular A besta amarelo A besta turca Chamada Chantares Ou Jantares Como você preferir Existe um mundo Que a Eternal Fire Perde essa MD3? Sim Existe Existe Não acho que seja Um mundo De desproporção Nessa MD3 Eu acho que aqui Está bem equilibrado Pelo Map Pool Colocou 30 Neles Errado não está Errado não está Agora o que resta saber É se está fazendo Falta o 30 O primeiro mapa Foi 16x8 É isso Aqui o Explode Imora Aliás Duas eliminações Vem o Explode Na contenção Aqui no auxílio Imora Pega mais um jogador O terceiro dele no round Crava a mira De novo de Alpe Quarta eliminação dele Na sequência Napa 6x5 Eternal 6x5 Eternal Fire Com o Imor E 4 eliminações Amarelo Joga e joga O fino Esse cara Chamado Imor Praticamente Um imortal Amarelo Dentro do mapa Um cara que tem Alto conhecimento Na Na miragem E a gente viu Na primeira partida Na estreia Contra a equipe Da Endpoint Olha aí Ele que fez Uma jogada Parecida Contra a Endpoint De Alpe Também No Bomb da B Sim Me lembro Eu acho que Um 5k Naquele 4k Não me recordo Agora Mas foi uma Dessas duas situações 4k também E aqui E aqui Fez uma jogada Fez uma jogada Acho parecida Com uma Que teve Hoje Né Ele fez 3 eliminações De AW E 2 de AK Eu não sei se você se lembra Errou Errou Agora o disparo Pega a eliminação Para cima do primeiro jogador Deixa ali uma smoke Flashbang Para tentar sair da zona de contato E sim Me lembro Me lembro da jogada sim Agora Olha A movimentação Napa É para o Bombsite Da A Creio eu Não sei se ali Tem uma situação De Talvez Vem de espaço A C4 Avançando pelo L Vai buscando A movimentação Para o lado da B Olha Ainda um round Aberto Ainda tentando Aqui encontrar espaço Essa equipe Da Renegades Para trabalhar Esse instante de round Tem um jogador a menos A gente tem que lembrar disso A gente tem que fazer Essa leitura E o 5 avançando aqui Se aproximando Do bombe da Anapa A C4 Ainda pelo L Outra leitura Que a gente tem que fazer É do Senhor Jorge Seife Costa Amarelo Chegando aí E aí Seu Jorge É Fúria ou não Agora Aí Só se o senhor Quiser falar Informações privilegiadas Sem pressão Assim Sem pressão Mas fala logo Informações privilegiadas O Alistair pega mais um abate Fica preso dentro do bombe Vai dando a cara Faz abertura H&E para cima dele O X-Fold finaliza 7 a 5 7 a 5 Amarelo 7 a 5 Um boa tarde também Para o Lico e Fer Perguntou se a Chax ganhou Não A Miznand já falou Perdeu e perdeu Num abalo No último mapa Foi um 16 a 3 Abalante Para a gente Aguardem Hum Amarelo Está sentindo? Está sentindo? Olha Cheirinho furioso Não precisa de mais nada Viu senhor Jorge Obrigado Valeu pelo furo Confirmado Viu Amarelo Pela Gaules TV Você viu primeiro aqui Vamos ver aí Informação trazida Né Napa Se realmente vai proceder Ou não Por aqui round econômico Round mais econômico Round mais descartável 8 a 5 Round já finalizado E a equipe de Eternal Leva melhor Nessa primeira metade A equipe de Eternal Fire Leva essa primeira metade Por 8 a 5 Joga bem No mapa da Mirage Outra coisa Né Independente aí Do futuro Do safe Viu senhor Jorge Tenha certeza Que o melhor Está por vir Sempre A evolução Né Se ele vai continuar Se ele vai para outra equipe Se vai para a Fúria Como estão cogitando Especulando Se ele vai para uma equipe Fora do cenário Nacional Vai para uma equipe Uma organização internacional Né Aqui existe Meu Meu amigo Imor é gigantesco Amarelo Esse mapa aqui Ele se Aparentemente Esse mapa Ele se sente muito confortável Trabalha bem O Kalix agora Eliminado O Chantares traz de volta Se reposiciona ali na areia Flashbang para cima dele Fica preso ali na movimentação Porém ainda sobrevivendo Agora o Imor caiu O Chantares entra no bombe Troca tiros Esconde Flashbang Derruba mais um Fica o Alistair sozinho Agora toma um tiro Mais uma vez Cego ali na Flashbang HE para cima dele Dois de vida Napa E aí um 3 contra 1 Aqui o nono ponto Aparentemente não Agora sim confirmado Realidade 9 a 5 9 a 5 9 a 5 amarelo Os jogadores da equipe Da Eternal Fire Tem dinheiro Para comprar aí Fazer drop Deixar no chão Do lado da Da base CT Já do outro lado A grana A grana app Renegades Está jogando muito bem 4 eliminados Vem agora o 3 contra 1 O ponto Fica para a equipe Da Eternal Porque o Chantar Está com uma P250 Nas mãos E o setup É aquele setup De retake Para o bombsite Da A Então no mínimo Vem No mínimo Vem O plant Nossa Olha o Alistair Deu um clique ali O Malta Traz também Uma eliminação Cai agora o Alistair Nas mãos do Chantares O Malta Está bem machucado Fica no 4 contra 3 Pega aquela USP Ficou dropada Napa ali E olha Tem um jogador Na carroça Da equipe Da Renegades Um jogador Muito avançado A C4 ainda não foi colocada No solo Tenta ganhar espaço Por aqui Equipe Da Eternal Fire Napa 4 contra 3 Tem dois jogadores Machucados 8 de vida No INS E o Malta Com 12 de HP Dispara o feito ali Do Chantares Não conecta Para cima do jogador Que está na caixa do Bolts Passagem feita ali Para a Jungle Troca tiros Com o jogador Agora da carroça Sabe que tem gente por ali Dá a cara mais uma vez O Kalix vai para cima O Kalix tem C4 Napa Se ele for eliminado Aí acabou o round É mas aí o Ox Que consegue ali Eliminação Para cima do oponente Rotaciona para B O Chantares Cai na dentro Do bombe da A Tem um trabalho agora De ganho de espaço É o problema todo É que o Ox Ele não fez barulho aqui E ficou Aqui vai dar ruim Porque o Reds Está dentro do bombe Vai chegar colocando A C4 no solo E vai ser pego de lado Dá uma olhada Toma Cai nas mãos ali O jogador adversário O Ox Que agora sobrando Contra três oponentes Vai ganhando espaço Dez segundos Precisa ir para o jogo Vai para cima do primeiro Derruba Faz eliminação Parte para o bombe Não coloca a C4 no solo Vai ser pego Tem que tentar plantar Para poder ser eliminado Ponto da Renegades Dez a seis Dez a seis A C4 não veio ao solo Mas Para a equipe Da Eternal Fire Fica aqui O round Talvez Full econômico Né Amaral Talvez se tivesse Round Full econômico Já traga armamento E um bom Terceiro round Para a partida De novo O Chantares com P250 O restante Se conteve Na compra Ótimo Muito bom Para a equipe Da Eternal Fire O Ox Traz uma Eagle O que não vai abalar Economicamente A parte Para o próximo round Vem o Rambust É Não traz o abalo Até mesmo Porque ele fez Eliminações Então a economia dele Se iguala Ao dos companheiros De equipe Eu não useguei O 3 a 10 A equipe da Eternal Não quis colocar C4 no solo Ele zicou Se esquece Ele zicou Vamos lá Eles tinham o domínio Do bombe da A Sabiam que pela liga Não viria ninguém Porque tinha um jogador Marcando Podia colocar C4 virada Para a liga E tentar trabalhar Daquele jeito Mas não Tentaram rotacionar Lá do outro lado Amarelo Apesar daquele abalo No começo da partida Virou Um a um Né Vitality E Astralis E a Astralis Ganhou por 16 14 O mapa Da Dusty 2 Terminou apertada A partida De novo Bem disputada É E Como é que está agora Lá né Vamos ver como é que está Por aqui O INS Derruba dois jogadores Troca tiros ali Com mais um Cai agora O terceiro Tentar Ele traz de volta O jogador na caverna Ele tem que recarregar Seu equipamento Duas armas retiradas O Malta agora Pega o Deline E se finaliza 10 a 7 10 a 7 Dinheiro na mão Dos jogadores Da Eternal Fire Round aqui Muito complicado Porque a equipe Da Renegades Não tem dinheiro Para upgrade Vão com Três famas Três armamentos Franceses Amarelo Até tem que Travar a língua Para falar Olha E provável Que o Alistair Aí ó De AWP Perigoso Porque ele puxa De novo o coletinho É difícil né Amarelo Que até contra uma pistola Esse coletinho Aí fica Meio perigoso Eu não vi ainda O placar do lado De lá Mas pela postura E atitude Do Apex Tá perdendo Por muito A Vitality Olha O que Ele tá com cara De bravo Esbravejando Ali Tá muito né E os jogadores Estralis Sorrindo Total de 0 a 0 Amarelo No terceiro mapa Né Tá rolando Um ramo de faca Agora Ele tá muito bravo Muito bravo Nossa Eu coloquei Na tela Ele tava esbravejando Tava louco Possuído Ah não Eu prefiro perder 16-14 Viu Pelo menos Mostra que meu time Jogou alguma coisa E recuperou a partida Porque Tomar um 16-0 Tomar o famoso Pneu Né É duro A bala A bala Bala bastante A estrutura Né O psicológico Vai Pro Baleleu Aqui o Ex-Flaud Coloca O Inês no solo Alicerre traz de volta Dentro do trabalho Ainda De entrada por aqui Hum Aí consegue o Kalix Agora o Imor Avança Consegue a eliminação Por cima do primeiro jogador O Kalix derruba mais um Olha só O Malta tentando os disparos Aqui pra cima Do Imor Não conecta Abertura feita Troca-tiro O Jantares derruba Seu adversário Olha Aqui é a partida Finalizada Onde acaba 11 11 18 17 16 15 14 13 12 11 Peraí que eu tô atualizando, tô atualizando. Tá. Pode falar agora. 8, 7, 6. Tá igual, tá igual. Beleza, então, beleza. Talvez tenha arrumado até a taxa do meu atraso, né? Que eu tava mais atrasado que você. Você que tava segurando a transmissão pra conseguir ficar igualado comigo. Beleza. Seguimos. 11 a 7. Não tem dinheiro a equipe da Renegades. É, fica sem recursos, assim. Dinheiro ali pra trabalhar, né, pá? E forçou tudo que podia. 11 a 7. Se perde esse round aqui, pode ser... É, não vou falar, porque senão você cai de novo. Então, 11 a 7 no marcador e round forçado, é isso. Tinha alguém que falou no chat que tinha vazado a cadeira da GodSent. Será que a Renegades tá no antigo ópice da GodSent na Europa? Pode ser. Porque, de fato, o Alistair tá sentado numa cadeira que tem o logotipo da equipe, né? O brasão da escuderia da GodSent. Pode ser isso, sim. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Olha, Felipe, se você quiser me passar aí uma visão, pode mandar sussurro. Ah, vou falar pra você. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Hum, jogo duro, hein? Jogo duro pra equipe da Baixada, pra equipe Praiana do Santos. Perde hoje pro Fortaleza. Vamos lá, Tzuyoshi. Amanhã a gente debate isso aí. Aqui a C4 foi ao solo, na Polistair. Tenta ali fazer a passagem sobreviver. Com a sua scout. Doze a sete. Doze a sete, amarelo. Mais um ponto bem efetuado pela equipe da Eternal Fire. Olha, inicialmente, inicialmente, diferente do que foi contra a Endpoint, a equipe turca corrige alguns erros que tiveram no lado terrorista contra a equipe da Endpoint, contra a equipe inglesa. Isso é muito importante. Por quê? Mesmo que não teve um jogo tão forte quanto contra a Endpoint, que teve aquele vasto placar, né? Foi um 12 a 3 do lado CT. Aqui, na partida mais equilibrada, ele se mantém também em equilíbrio. Fazem rounds importantíssimos do lado TR. Conquistam esses dois pontos aí em sequência. E, amarelo, zicou o time do Sr. Jorge ali, viu? Mas aí, só se for Fortaleza, né? Porque o Tsuyoshi pediu para eu falar que o Santos ia perder. Eu falei. Eu ziquei o 13 a 10, então acredito que seja essa a linha de raciocínio. Mas é jogo duro. De qualquer maneira, eu falei para fazer a resenha aqui com o Tsuyoshi, mas é jogo duro hoje, viu? O Fortaleza está bem no campeonato, né? Por aqui, Napa. Eu acho... 12 a 7. Eu acho que ele é torcedor do Fortaleza. Sobrenome Costa. Hum... Sobrenome Costa. Aí eu ziquei o Fortaleza. É. E F. Sei não, viu? Ou não, né? Ah, ele é santista, tá vendo? Então, a ziquei reversa, Sr. Jorge. Pode ficar despreocupado. Aqui, o Ox com duas eliminações. Preso ali. Ué, ninguém olhou para ele, Napa. Olha. Ele tem defuse. Ele tem defuse, Napa. Ele está ali dentro do bombe. Ninguém sabe do posicionamento. Os jogadores se afastando do bombe. Olha isso. Dois ali próximos à liga. Ele vai aguardando. Espera passar a movimentação. Deixa o último jogador fazer a correria ali para fora do bombe. Sai pela caverna. O tempo vai ficando curto. Ele se aproxima da C4. Molotov a ser feita. Vai para o clique direto, Napa. Ele clicou na C4, Napa. Todo mundo voltando correndo. O tempo é muito curto. O Ox que chega. Esse é 7, Napa. O Ox deve estar tentando entender onde que este rato estava parado. Meu amigo. Olha, mas ele tem uma smoke ali na... Já era. Se ele tivesse uma smoke ao invés de uma Molotov... E vou falar mais, Amarelo. Ele foi para o posicionamento correto. Faltou ele lançar a Molotov na caverna. Que era o mais óbvio para se fazer. Ele demorou. Ele demorou. Olha, mas ia ser... Um defuse absurdamente... Ia ser um highlight para o ano, Amarelo. Ia ser um highlight para o ano, esse daí. Meu amigo, ia ser uma bala total isso aqui. Aqui, Amarelo. Anuncia. O início do fim, a equipe da Eternal Fire com esse décimo terceiro ponto. A Renegades segurou até que armada nesses últimos dois rounds por conta aí do Hedges que tinha famas. Mas mesmo assim já deixou a sequência bem aberta com seis pontos de vantagem. Se, pelo que a gente está vendo, é claro, a equipe da Eternal Fire está sobrando nos rounds, né? Colocando bastantes jogadores vivos. Os quatro, três, quatro jogadores aí vivos. Último round e os cinco estavam vivos. É difícil aqui para a equipe da Renegades, hein? Ou não. Ou não. Ou faz o ataque no meio e volta para fazer esse belíssimo ataque na caverna. Nossa, mas aí... O time da Eternal Fire, às vezes, Napa, parece que... Do jogo. Os jogadores pegam aquela movimentação, aquela situação mais interessante de um round, onde fazem um... Por exemplo, sobrevivendo todos os jogadores no round passado e, de repente, eles pagam. Parece que querem resolver sozinhos, parece que querem decidir a situação o mais rápido possível e aí fica complicado o jogo, né? Isso eu falo para você, Amarelo, que se mostra em rodagem, né? Rodagem do cenário. A equipe é nova. A gente não... É como a gente fala da equipe da Sharks, que falta a rodagem no cenário lá fora, que tem a competitividade. Esses jogadores em si já são acostumados desse cenário lá fora. Porém, juntos, são novos. Então, falta esse team play, talvez, para ter uma conversa. Alguém que puxe uma calma mais exata. O jogador Woxic, ele é o IGL da equipe, mas, ainda assim, me parece... Me parece... E está faltando ainda um detalhe a mais para a equipe. Ponto e round para a equipe da Renegades. Oitavo ponto. O mapa é deles. Uma boa postura da equipe da Eternal Fire agora, né? Dois jogadores vivos, tem muita economia, guardam as armas e aí garantem pelo menos mais dois rounds armados. Esse e um próximo tranquilamente armando. E se mantém ali com uma vantagem interessante. São cinco pontos, né? Que tem ainda a equipe da Eternal na frente, né, Napa? Exato, exato. Estão se mantendo bem à frente. Pelo dinheiro, pelo monetário que tem, até para um próximo round eles compram, né? Porque já aumenta o loss bônus, está com 1.9. Se você colocar o Imor, que é o que menos tem dinheiro, tem 2k. Soma aí na economia para 3,900. Isso se ele não tiver nenhuma eliminação nesse round, o que é também difícil. Olha o trabalho aqui de avanço. O Imor pega o primeiro, fica o trás de volta ali para cima do Chantares. O meu amigo INS agora fortíssimo para cima do Calyx por aqui e vai avançar o INS, hein, Napa? Aí agora entregou a vantagem 3 contra 3. O Ex-Fold pega de lado o seu adversário. O Imor se aproxima do bombe set da B. Tem ali a marcação do Reds. Olha... O C4 ainda não tem definição, Napa. O problema todo é que está chegando ali os jogadores na volta avançando para B, né? E do lado da B ali, apenas um jogador fazendo a marcação. Pela ligação chega ali o avanço do Cico. O Ox que está machucado, porém, ele tem uma Alp nas mãos, né? Então o trabalho não é tão complicado assim para ele. Fica marcando de maneira mais contida a equipe da Eternal Fire, esperando a movimentação da equipe adversária. Talvez o tempo rolar aqui para que eles façam uma explosão para dentro do bombe da B. A Molotov é feita. Flash bang. O jogador está pegando fogo. O primeiro caiu. Troca feita pelo Ex-Fold. Ele vem com a C4. Vai para o plant. Clica ali no dispositivo explosivo. E aí eu vou falar para você, viu, Napa? É um dois contra dois. O Ox que pega um... Mas aí eu ia falar que se o Ox que crava a mira, tinha que guardar porque poderia ser pego de lado o jogador. A X-Fold continua preso ali pela região da van. A tenta o pulo. Ele avisa o adversário. Pega o primeiro abate. Sobe na van. Não encontra ninguém. Se reposiciona. Um contra um, Napa. O Malta vem para cima dele. Ele não vê de novo o jogador. O jogador fica ali preso na região da van. Vai para cima. Clica na C4. Sabe que o jogador não está defusando. Abre a mira. Elimina o Malta. 14x8. E aí a economia... Não tem, né? Não tem. E aí? Vai para um round de Eagles com colete ou força? Força tudo. Já o INS. O Rets também faz a compra. O Sico vai aproveitar. Já vai seguir o padrão. Eles têm um pedido de pause, mas amarelo. E NS e Rets já fizeram a compra. Se não acompanhar aqui, é abalo atrás de abalo. Já é um abalo ter essa compra. Poderiam apostar em talvez não comprarem. Mas ela existe. Ela vem. E meu amigo para o Malta. Ai, 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 ai. E lá na Stream B está rolando o jogo da LDL-C. Contra a Order. Eles fizeram o abate ali do mapa da Ancent por 16x5. Foi isso que eu vi? Acho que foi, né? Eu dei uma olhada aqui no jogo da Astralis. Joga de CT no mapa da Inferno, tá? 6x0. 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 Vem sendo aqui a equipe da Astralis a Vitality, tá? Partida CNC aqui, Napa. Voltamos com a partida. 14x8. Tem uma vantagem boa a equipe da Eternal Fire. Trabalha bem agora aqui contra um round forçado. E ai, se vence esse round aqui, provavelmente o jogo acaba, tá? Porque não sei se tem forças para recuperar a equipe da Eternal. Aliás, da Renegades na sequência. É, não vai ter não. Não vai ter não. E olhando até pelo retrospecto da partida, Amarelo. A equipe da Renegades tá com, se eu estiver errado, 1.9 de loss bônus neste momento. Perdão, 1.9 não. É 2.4 se perder esse round. É isso, Tsuyoshi. É, o Alistair pegou a primeira eliminação. A sua, Astralis, não a minha. Olha só o Imor, Napa. Olha o que o Imor apronta. Duas kills para ele. Vantagem para a equipe da Eternal Fire. Trabalhou bem agora essa sequência de round. Consegue dois abates para a sua equipe. Coloca em vantagem a equipe da Eternal. E ai, agora complica o round, hein? Porque abre muito espaço no mapa. Trabalha cravando a mira a equipe da Eternal Fire. Tem jogador se aproximando do bombo da A. O Red fez o avanço. Pego pelo Kalix. Ganha espaço para B. A C4 tá por ali. Molotov feita. Trabalho de utilitárias muito bem colocado. E aqui, Napa, 15x8. Não tem economia. Não tem compra do lado da Renegades. Olha, vai dando aqui o seu adeus, hein, Napa? Vai, vai dando o seu adeus, amarelo. A competição, a Renegades sofre o abalo. E é como eu falei, 2.4 de economia. Tava difícil para eles, hein, amarelo? Ficou muito mais complicado. E olha, parabéns, Eternal Fire, pela reformulação rápida. Você vê que os jogadores não sofrem mais do lado TR como sofreram contra a Endpoint. Meu amigo... Sofreu, sofreu bastante aí, né? Bora. Olha... Trabalho. Olha como é sorrateiro e mora, amarelo. Ele sabia do INS no rato, mas ele aproveitou a smoke e passou para a liga para tirar o Alistair da partida. E aí ele volta e consegue remover o INS, trazendo para um 3v3. E a equipe da Renegades está só com as Eagles. É, Napa, apenas Eagles nas mãos dos jogadores. Situação extremamente complicada, extremamente delicada vive nesse momento. A equipe da Renegades, o ataque ainda não foi definido. Agora se aproxima ali do bombe da B, vem o ataque conjunto da equipe da Eternal. Os dois jogadores fazem a passagem. O primeiro foi eliminado, tem uma K47 nas mãos do Ciclo. Ele recarrega ali seu equipamento. tenta segurar um pouco do trabalho ali, até que seu companheiro de equipe chegue no auxílio, Napa. Mas permaneira aqui um jogo já muito difícil. Olha só, o Ciclo caiu. Cai também o Malta. Finaliza a série em 2x0 a equipe da Eternal Fire, Napa. Vou pedir aqui para a galera acompanhar aí o finalzinho da nossa transmissão. Conquista a vitória em 2x0, porque a gente vai para um ganho imoral de um menino de ouro, viu, amarelo? Que precisa aí da retomada dos seus seguidores. Então a gente vai ajudar ele no ganho moral daqui da Gaules TV. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta para os reclames finais. E aí sim, a gente faz esse ganho. E tamo junto de mais, tribo. Até já, já. Por volta de um minuto.